Eu tenho um halter Já sempre junto com o outro aqui Se prepara então e vamos pra sempre a treia, vamos lá Se volta, se volta Se platform, cumprirшт stadium Agora não vou voltar Tinha acabado, eu tô que Ai, 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 ai Mas era nosso como抑e Ai, 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 ai Dos virados, e não mais chupim Ai, ai, ii, ai E isso é muito dever Toma, eu sou queria Os virados, e não mais chupim Isso é muito dever Tinha acabado, eu tô que Ai, 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 ai Mas era nosso como抑e Ai, 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 ai Podemos pegar amigas, e não mais chupim Sim, 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 sim E viva a Ciclopeia, a cruz de glumenal, a cruz da material, e viva a Ciclopeia, e viva a Ciclopeia. E o nosso like se nos chorrina, no piira, warra Government de ti, no chingos oichorriã, no piira, a Ciclopeia, Marx e Romezi a casa da ilusul, agora todo mundo, como é que não Isso é muito terrível Te carregava do chocinho Era o nosso compostinho Uma cena assim com a chocinha Isso é muito terrível Olha a nossa vida, o que era? O que era a tua nossa vida? O que era a tua? Antes no chaná, o ainda agora somos romãs Antes no chaná, o ainda agora somos romãs Viva a centopeia 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 Cadê o grito da Cipapéia? E tinha a cama do chope Mas era o nosso compositor Mas pedava-se com uma chope Isso é muito terrível Mas tinha a cama do chope Mas era o nosso compositor Mas pedava-se com uma chope Isso é muito terrível Olha o nosso aqui de novo Mas pedava-se com uma chope E o nosso compositor Mas pedava-se com uma chope E o nosso compositor Vamos acompanhar o nosso compositor Ai, trouxe no final, ai, trouxe pra flateia E o quê? Viva a Tô Terté, e viva a Centoféia Ai, trouxe no final, ai, trouxe pra flateia E viva a Terté, e viva a Centoféia Cadê o grito da Centoféia? Agora mais uma vez, cadê o grito da Centoféia? Essa é a seguinte